Isto não correu como eu pensava que ia correr Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo Como vocês puderam ver pelo título Hoje eu vou fazer um haul da Yoins E eu... Eu espero que vocês gostem Eu ultimamente tenho sido um bocado mais Tipo, blogueirinha E eu acho que até tenho jeito E tipo, vocês têm gostado E eu acho que eu estou bem pro nesta coisa de De ser blogueirinha Agora um bocado mais a sério Eu tenho feito vídeos um pouco mais sobre beleza Sobre roupa Sobre o meu estilo Sobre a minha maquilhagem, o meu cabelo E vocês parecem gostar imenso desses vídeos Por isso aqui estou eu a gravar mais um deles Eu encontrei a loja Yoins Eu acho que vocês estavam a esperar de eu explicar como é que eu encontrei Mas eu só encontrei, sabem? Tem aquelas publicidadezinhas do Instagram Às vezes na App Store apareceu-me Tipo uma recomendação dessa aplicação Eu fui pesquisar e não há muitas reviews Não há muitos alls desta marca Então eu decidi encomendar algumas coisinhas Para vos mostrar e dar a minha opinião Porque eu achei os preços bastante acessíveis E eu acho que vocês também vão gostar Por isso eu vou dar uma nota a cada peça de 0 a 10 Como eu faço sempre E os links de todas as coisas que eu vou mostrar Vão estar na descrição Em conjunto com o código de desconto Usem o código de desconto Ok, então vamos começar Deixem-me só trocar de roupa Porque esta não é a primeira roupa que eu vos vou mostrar Porque eu adoro esta roupa Inclusive hoje vou dar uma volta Eu vou passear para Lisboa e vou levar esta roupinha A primeira coisa que eu vos vou mostrar É esta t-shirtzinha É um... A primeira peça é este crop top Branco, simples, lindo, maravilhoso Vocês sabem que eu não vivo sem tops O meu armário são só tops Eu neste momento estou com um top Aqui nesta roupa tenho mais 3, 4 tops Para vos mostrar, eu adoro tops E eu precisava de um novo branco Porque eu estraguei o que eu tinha Que nem sequer era um top Era uma t-shirt branca que eu comprei na Primark E cortei por isso E eu vou combiná-la com este vestido aqui Por isso vamos experimentá-lo Ok, esperem um bocadinho Ok, então é assim Antes de eu mostrar o vestido Eu vou-me mostrar a t-shirt sozinha Há uma coisa que eu vos vou dizer Este material é um bocadinho transparente E eu estou neste momento sem sutiã Por isso eu vou ter de mostrar o top Com as melas nas maminhas Mas este é o top É bastante simples É bonito É confortável É justo como eu gosto E... Eu acho que eu vou dar uma nota de 0 a 10 Um 9 Só não dou um 10 Porque é um bocadinho transparente Mas isso não é um grande problema para mim E se não for para vocês Então está tudo ótimo Vamos passar ao vestido Eu já estou com o vestido E eu vou deixar aqui um vídeo Que eu acabei de gravar De como é que fica esta t-shirt Com este vestido Eu vou ser muito honesta Eu estava à espera de outro material Para este vestido Porque caso vocês não tenham reparado Ele é bastante fino Mas depois eu reparei que O probleminha fui eu Porque eu voltei ao site E estava lá fotos De como realmente era o vestido Só que eu apenas não tinha visto Essas fotos Estava lá o material Estava lá mesmo uma foto Com um cabidezinho Que dava perfeitamente para ver Que este era o material Que estava na foto Só que eu é que não me prestei atenção Às detalhes Então... Ups Eu não costumo usar vestidos Eu não tenho nenhum vestido Este é literalmente o único vestido Que eu tenho agora no meu armário Só que eu já queria este outfit Há imenso tempo Eu sei É um outfit Bem batido Já há imensa gente Tirou fotos com esta roupa E usa esta roupa E todas as fotos da internet De soft girls São assim Mas eu queria muito Muito, muito Um vestido assim Eu achava que me ia sentir Super mal Porque caso vocês não reparem Assim tanto Se calhar é um bocado Coisa da minha cabeça Mas é um complexo Que eu tenho Com o meu corpo Eu acho que eu sou Um bocadinho quadrada demais As minhas ancas são largas A minha cintura está ali Mas as minhas ancas Não fazem parecer Que a minha cintura está ali Eu achava que me ia sentir Super mal com este vestido Mas na verdade Até me sinto bastante bem E de 0 a 10 Eu vou dar Um 9 Um 9 Eu gostei imenso dele Não há mesmo nada Que eu não goste E agora vamos passar Ao próximo outfit Ok Próxima peça É esta saia aqui Que eu Hello Jesus Why am I white Próxima peça É esta saia Que eu achava Que me ia ficar super mal Mas ao mesmo tempo Eu queria Muito esta saia Porque há umas calças Deste género Assim Que abrem aqui de lado Com esta faixinha E tudo Só que eu nunca fiquei bem Com essas calças E eu achei a saia Bem mais bonita Com esse feitiozinho Do que as calças E este tab Que eu tenho agora vestido Que vamos Ai ai Ok Vamos ver como é que isto tudo fica Com licença Ao top eu vou dar um 10 Eu adoro este top É preto É simples E é um top Como todos nós sabemos A minha relação é entre tops Tops e eu E tops Enquanto há saia Eu gostava que ela fosse mais justa Mas se eu tivesse mandado vir um tamanho abaixo Provavelmente ficava demasiado apertado Então eu vou mandar apertar Mas overall eu gostei imenso dela É um bocadinho fora da minha zona de conforto Eu sei que é mesmo gira Mas eu tenho muita vergonha Do meu corpo não ser aquilo que eu gostaria que ele fosse No entanto é só mais um pretexto Para eu finalmente tentar começar a amar as minhas hip dips Eu já tirei fotos com isto Já fiz vídeos com isto E vocês adoraram Adoraram Este conjunto São estes calções Com este top E deixem-me dizer-vos uma coisa que eu gosto Acerca deste top Pá, muitas de vocês podem não gostar Mas é uma questão de se vocês comprarem podem tirar Ele tem um padding Não sei se vocês conseguem perceber Mas ele tem padding E também dá para tirar Por aqui Mas eu gosto disto porquê? Porque eu estou com as minhas maminhas à vontade Não se nota os meus mamilos E não cai tão facilmente Como um top cai, cai, cai Perceberam a piada? Não? Ok Eu vou deixar aqui algumas fotos Que eu tirei com este conjunto E este conjunto é um 30 de 10 Eu adoro Eu adorei este conjunto E deixem-me explicar uma coisa Eu achava que isto me ia ficar tão mal Por causa das minhas hip dips Mas o preto e o branco O padrão em que está Disfarçam bastante Essa área das ancas E da cintura E fica bué bom E... Nota 10 Eu acho que honestamente Estas são as minhas peças favoritas Este conjunto É O meu favorito De tudo aquilo que eu mostrei E vos vou mostrar Ok Vamos passar aos próximos Três tops Isto é um top simples Que diz Reckless Eu queria muito, muito, muito Muito este top Porque eu não tenho nada assim vermelho E eu há imenso tempo Que queria começar a comprar coisas mais De mais cores Não só vermelho Mais coisas verdes Amarelas Laranja Entretanto eu adoro vermelho Não tenho nada, nada vermelho E decidi comprar este top E esta saia aqui Que me ficou enorme Eu costumava usar um M Seja de calças, saias, calções Costumavam usar um 38 Às vezes até um 40 E ultimamente eu tenho reparado Que o 38 já não serve de todo Mas a solução é simples Eu tenho uma vizinha que é costureira E eu só tenho de ir lá E ver quanto é que fica Não é nada muito caro Vou apertar a saia Porque ela é linda, maravilhosa Eu adorei, adorei, adorei Como ela ficou Já vos vou mostrar Depois temos este top aqui Que também foi uma das minhas peças favoritas Eu sei que vocês aqui Não conseguem perceber muito bem Mas qualquer coisa Vou deixar uma foto aqui ao lado Este top é lindo Eu mostrei aos meus amigos E eles disseram que não era nada bonito Que era muito estranho Mas no corpo fica completamente diferente Epá Pode ser só a minha opinião O que interessa é que eu adorei este top E o próximo é bastante simples Não é uma das minhas coisas favoritas Mas definitivamente vou usar ele imenso Só por ser um top E só por ter vermelho Never underestimate the power of a woman Period Ok, este top nota 10 Lindo Eu adorei o top Eu adorei a saia Se vocês agora estão a questionar Luana, mas não disseste que a saia era larga? Eu prendi um elástico atrás, ok? E eu vou sair assim Com um elástico atrás Porque esta saia é demasiado bonita Para não ser estreada na rua A saia é um 10 E este top é um 40.323.17.18 Eu não sei É um bocadinho fora do meu estilo E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele Mas eu gosto tanto dele Eu vou tirar tantas fotos com este top Eu nunca mais vou usar mais nada na minha vida Sem ser este top Mais notícias, malta Estou a ficar sem bateria E temos de ser muito rápidos Este é o top Eu acho que ele é... Vocês conseguem ver as minhas mamas? Eu espero que não O que eu mais gosto acerca disto É que ele é bastante justo em todo lado Sobretudo nas mangas E eu não sei se vocês gostam disso Mas eu gosto disso Eu também me mandei vir um tamanho mais pequenininho Que era para ele ficar mesmo, mesmo justinho Ele não é muito curto Por isso é que eu também arrisquei Em ser um tamanho mais pequeno Porque se fosse mesmo o meu tamanho Ele ia ficar mais para baixo Mais comprido E eu não gosto muito disso E com esta saia fica super giro E eu adoro o que tem escrito Eu acho que todas nós meninas Adoramos o que ele tem escrito E este top eu vou dar nota... 9 Vou dar um 9 E agora o último top Que é o outfit que eu vou usar Hoje para ir passear para Lisboa E temos de ser muito rápidos outra vez Porque eu estou mesmo a ficar sem bateria Este é o top Da Reckless Que é o top Que eu mais amei Ainda mais do que aquele que eu vos disse Que eu amei Eu amei este ainda mais O que me faz gostar tanto deste top É que ele é mesmo curtinho Tipo super curto Mas eu adorei este outfit E eu não sei Qual é que foi o vosso outfit favorito? Ah! 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 Alejei-me com a minha própria unha Digam-me qual é que foi o vosso outfit favorito deste vídeo Não se esqueçam de ir à descrição Tem aqui o link todo Tem aqui 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 não é que Na descrição deste vídeo vocês têm o link Para todas as coisas que eu vos mostrei Tem também um código de desconto Do qual vocês podem desfrutar à vontade Para quem quer saber quanto tempo demorou a chegar Foram cerca de duas semanas e alguns dias Foi super rápido Não se esqueçam de me seguir no Instagram Onde eu vou postar várias e várias fotos Com tudo isto que eu acabei de mostrar Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Eu sei que foi rápido E foi assim um bocado mais chill Mas vocês ainda gostam Por isso eu vou continuar a gravar Digam-me qual é a próxima loja de robô Que vocês querem que eu encomente coisas E vos mostro É isso malta Até ao próximo vídeo